O SUS conta com diversos tipos de profissionais, entre eles o enfermeiro. Você sabe como ele trabalha? Nós estamos aqui com a Luísa Souza. Ela é enfermeira da Vila Guacuri, mas trabalha na Rede SUS há mais de 20 anos. Luísa, o que faz uma enfermeira? A nossa profissão, a gente trabalha mais com a prevenção, a promoção e a recuperação desse paciente. A gente trabalha muito com a parte da humanização. A gente não foca só na patologia do paciente. E existe uma faixa etária de atendimento? Não. A gente atende todos os pacientes, independente da faixa etária. E qual o procedimento? Quais os procedimentos você realiza durante uma consulta? Numa consulta, a gente faz a anamnésia do paciente, ou seja, examina o paciente integral, verifica a pressão dele. Se houver necessidade, encaminha para algum determinado procedimento. Então, você faz uma triagem antes dela entrar numa consulta com o doutor? Não. Essa consulta é a consulta do enfermeiro. Então, assim, não tem triagem para passar com o médico. Então, o médico tem a consulta dele. Como é o seu dia a dia como enfermeira na Rede SUS? Então, a gente faz... Na verdade, nós temos um enfermeiro com o enfermeiro da supervisão, né? Eu, como sou enfermeiro responsável técnico da enfermagem, então, eu fico, além de cuidar de toda a equipe, né? Da equipe de enfermagem, a gente tem um roteiro de agenda, né? Que a gente faz a visita domiciliar, que a gente vai na casa do paciente, a gente faz a consulta e tem uns procedimentos. Ou seja, um procedimento de curativo, papa-nicolão e medicação se houver necessidade. Certo. Essa é a Luísa, enfermeira da Rede SUS e, como ela, existem mais de 6 mil profissionais na rede esperando para cuidar de você. A Luísa, enfermeira da Rede SUS e, como ela, existem mais de 6 mil profissionais na rede de saúde.